Olá, espectadores do Imagine! Este vídeo foi feito especialmente a pedido de vocês para homenagear duas jovens que residiam nessa cidade, a Karen e a Giovana. Karen e Giovana eram amigas, colegas de escola e, infelizmente, tiveram suas vidas interrompidas num acidente fatal. As fotos das jovens foram mostradas em vídeos anteriores, bem como as suas sepulturas, e pessoas pediram para que a história delas fosse contada e que fosse feita uma homenagem especial para essas jovens. Eu estou mostrando aqui a capela do cemitério municipal de Pindamonhangaba. Neste cemitério, há duas capelas e, ao longo do vídeo, eu vou contar o motivo de ter duas capelas no cemitério. Estou mostrando aqui os detalhes dessa capela muito bonita. Hoje está um dia bem chuvoso. E, na próxima imagem, eu vou mostrar, estou mostrando já para vocês, o primeiro túmulo desse cemitério. Foi a primeira pessoa sepultada nesse cemitério e tem uma história muito interessante por trás dessa história, que inspirou, inclusive, uma novela. Mas eu não vou dar spoiler dessa história, porque ela vai ficar para ser contada num próximo vídeo. Estou mostrando aqui, novamente, a capela principal. Jazigo número 1, o cemitério de Pindamonhangaba. Nós vamos caminhando, enquanto eu vou mostrando um pouquinho mais do cemitério para vocês, para uma segunda parte desse cemitério, onde eu vou mostrar o túmulo de duas pessoas bem conhecidas também, e que merecem a nossa homenagem. Por ocasião da chuva, que está muito forte, vocês estão observando aí bastante frutas, folhas, galhos, que foram derrubados pela água. Mas esse cemitério, ele é sempre muito bem cuidado, é um cemitério muito antigo. Eu estou mostrando aqui para vocês alguns túmulos de famílias antigas, e que estão ao redor da capela principal do cemitério. Tem muita arte tumular, tem muitas coisas interessantes nesse cemitério, muitas histórias. Hoje eu vim contar a história da Karen e da Giovanna. A Karen não está sepultada nesse cemitério, mas nós vamos lá no cemitério, onde está o jazigo dela, mostrar também, porque as meninas eram muito amigas. Aqui eu estou mostrando alguns detalhes desse túmulo, ainda não chegamos aonde a Giovanna está. Então, aqui, ó, vocês podem ver que há muitos túmulos de mármore, as famílias cuidam muito bem, e eu queria dar uma passada nesse cemitério no dia de finados, para vocês verem como fica bonito. O cemitério é todo calçado, assim, de paralelepípedo, tem outras partes que são outras pedras antigas, mas nunca está, assim, no chão, diretamente na terra, porque realmente é muito bem organizado, muito bem estruturado. E agora nós estamos caminhando para a segunda parte do cemitério, porque o cemitério, originalmente, ele foi construído como se fosse em dois. Desse lado tem alguns túmulos antigos de crianças, essa parte era usada para sepultar as crianças antigamente, são túmulos menores, vocês podem ver. Ali na frente tem uma outra capela, e antes da capela tem um muro baixinho. Esse muro era para separar também a outra capela. Antigamente, as pessoas que faziam parte da Irmandade do Santíssimo, elas eram sepultadas em volta dessa capela. Ainda hoje há túmulos de congregações religiosas, mas também há muitas famílias antigas, famílias ilustres de Pindamanhangaba, e já não há mais essa divisão de que aqui só são sepultadas as pessoas que faziam parte da Irmandade do Santíssimo. Aliás, esse cemitério, não há mais jazigo perpétuo para ser comprado. Então, as pessoas, elas são sepultadas temporariamente, aquelas que não têm jazigo perpétuo, as famílias que não possuem um jazigo perpétuo, e posteriormente, após três anos, são transferidas para uma gaveta de ossoare. Nesse momento, nós estamos mostrando aqui alguns detalhes, vocês vão ver o guarda-chuva de vez em quando, porque está chovendo muito. E nós vamos visitar, antes de mostrar a história das meninas, o túmulo do Thomas Rodrigues Alckmin, que é o filho do ex-governador Geraldo Alckmin. Esse jovem, que dali quatro dias do falecimento dele, ele completaria 32 anos, Ele faleceu num acidente aéreo, que foi muito divulgado pela mídia na época. Estamos chegando aqui no túmulo da família. Vamos mostrar aqui os detalhes do túmulo. Tem aqui uma foto dele em oração. Um pouco mais para baixo. Tem placa de outros membros da família. Aqui uma foto da família. E no detalhe, nós vamos mostrar mais de perto, dando a volta aqui no túmulo, a placa com o nome do Thomas, que faleceu em 2015, no dia 2 de abril, faltando quatro dias para o aniversário dele de 32 anos. A cidade homenageou o Thomas colocando o seu nome no aeroclube aqui da cidade. Próximo aqui desse túmulo, um pouco mais atrás, nós vamos mostrar o túmulo de um ilustre cidadão de Pindamonhangaba, vários, né, que tem nesse cemitério. Mas aqui um atleta que é filho da cidade de Pindamonhangaba. Esse atleta é o João Carlos de Oliveira, conhecido em todo o Brasil e no mundo como o João do Pulo. João do Pulo era um atleta olímpico. Ele nasceu em 1954. E no auge da sua carreira, com apenas 27 anos, o João do Pulo, o João Carlos de Oliveira, sofreu um acidente gravíssimo que provocou a amputação de uma de suas pernas. Dizem, então, que esse fato entristeceu muito o João do Pulo, que estava no auge da sua carreira. Ele chegou a participar da carreira política também, fez muitas outras coisas na sua vida, mas, depois desse acidente, a sua carreira de atleta se encerrou, que deixou ele muito triste. Ele lutou pela vida, porque esse acidente foi muito grave. Tentaram não amputar essa perna, mas não foi possível, teve que ser amputada mesmo a perna dele. Em 1999, ele faleceu com apenas 45 anos. Essa é a parte do ossoário do cemitério, onde, como eu expliquei pra vocês, quando as pessoas, as famílias, não têm um jazigo perpétuo, após três anos, o corpo é exumado, e, assim, os ossos são colocados nessas gavetinhas que a família compra e organiza aí os restos mortais dos seus familiares. Tem algumas que são muito bem cuidadas ali, com bastante capricho. Tem muitos jovens que choca bastante a gente, né? Se você conhece algum desses jovens, gostaria que a gente fizesse uma homenagem também pra algum deles, assim como a gente vai fazer hoje a homenagem pra Giovana, pra Karen, que tá no outro cemitério também. conta pra gente nos comentários. Então, a volta toda do cemitério, olha esse que interessante, pai, avô, amado, exemplo de força e fé, era o túmulo de um caminhoneiro, aqui, né, de um corintiano. Então, as pessoas personalizam ali com muito carinho, com as coisas que seus entes queridos gostavam. E aqui vamos mostrando um pouco mais das gavetas, aqui, uma menina bem jovem também. Vamos procurar algo sobre ela pra, possivelmente, fazer uma homenagem pra essa jovem também. São muitas gavetas. Na volta toda do cemitério há essas gavetas de ossoário pela questão de não haver jazigo perpétuo mais pra ser comprado. Em uma dessas gavetas se encontra os restos mortais da Giovana. A Giovana é uma jovem que estava com mais quatro amigos na cidade vizinha de Taubaté. E um desses amigos era a Karen, que a gente vai visitar também, homenagear, mostrando a sepultura dela. Esses cinco jovens estavam próximo à Praça da Independência. Quando eles sofreram um acidente, tinham três meninas, que era a Karen, a Giovana e uma outra garota que se chamaria Miriane. Não sabemos se ela está sepultada em Pindamangaba. Se alguém souber, conte pra nós nos comentários, para que a gente possa também fazer uma homenagem para essa menina também. E nós estamos aqui mostrando mais alguns detalhes do cemitério. Nas informações que saíram na mídia na época, os bombeiros que socorreram, foram oito bombeiros que fizeram o socorro desses jovens. E há indícios de que as meninas que vieram a falecer, elas não estariam usando o cinto de segurança. Então, fico alerta para todas as pessoas que não deixem de fazer o uso do cinto de segurança, porque dois dos meninos sobreviveram. Chegamos aqui, a Giovana Alves da Silva. Ela nasceu no dia 29 do 8 de 2002 e o acidente foi no dia 2 do 6 de 2019. Então, a Giovana tinha apenas 17 anos. Olha, uma menina linda que provavelmente tinha muitos sonhos e que era muito amada pela sua família. a Giovana e as suas amigas então tiveram as suas jovens vidas interrompidas por esse acidente fatal para elas. Nós estamos aqui saindo do cemitério agora, mostrando aqui também, né, aquela parte que eu mostrei a lateral para vocês da entrada que tem sepulturas de crianças. já na parte de fora do cemitério estamos mostrando aqui para vocês que é no mesmo quarteirão que é a frente do cemitério municipal onde está sepultada a Giovana. Continuando aqui, virando aquela esquina que eu mostrei para vocês, seguindo o muro do cemitério ali, há um outro cemitério jardim que é onde nós encontramos nós pesquisamos onde estava sepultado onde está sepultada a Karen para fazer também uma homenagem para ela. Então, esse muro branco é o muro do cemitério municipal que eu acabei de mostrar para vocês. Essa cerca viva todas essas árvores é o cemitério jardim onde se encontra a sepultura da Karen que faleceu nesse mesmo acidente trágico e dizem, né, disseram na época que as meninas estariam sem cinto de segurança. Então, fica o alerta para todos nós para entrando no carro colocar o cinto de segurança porque não foi para todos que o acidente foi fatal. olha, cemitério também muito bem cuidado um cemitério feito no padrão de jardim tem ali muitos locais de oração de reflexão algumas capelas onde são realizadas celebrações ali na lateral do cemitério tudo segue um padrão tem um tamanho padrão para as placas ali também para as flores então é um cemitério onde não há aquela poluição visual transmite uma sensação de paz uma mensagem Amém. Esse detalhe é uma proteção, porque houve ali um recepultamento recente, para que ninguém pise as coroas de flores. E se você conhece alguma dessas pessoas que estão sendo mostradas no vídeo, conte nos comentários, para que nós possamos também fazer a homenagem para essas pessoas. Aqui no detalhe, nós estamos mostrando um pouco mais desse cemitério-jardim, até que nós possamos chegar à sepultura da Karen. Aqui finalmente chegamos no local onde a Karen do Santo Souza, que nasceu no dia 8 de nove de 2000, foi sepultada. O acidente que interrompeu a vida da Karen, da Giovana e de outra jovem, aconteceu no dia 2 de 6 de 2019. A Karen, então, não tinha completado 18 anos ainda, tem uma placa aqui que diz, Então, poderia ser essa uma frase de vitória da Karen, se algum dos seus amigos estiver assistindo, comente com a gente. Essa é, então, homenagem do canal Imagine, a essas jovens que tiveram seus sonhos interrompidos tão precocemente, todo o nosso respeito e solidariedade às famílias, gratidão e até o próximo vídeo.